Olá pessoal então eu sou o Hugo sou esse aí da foto do fundo do meu celular que você tá vendo e que sempre tenho feito esses tutoriais ensinando como fazer banner e eu muitos outros tutoriais que eu tô ensinando aí e vou mostrar pra vocês aqui como eu faço para estar baixando os fundos para fazer os meus banners cartazes flyer como alguém aqui assim fala não sei então vamos lá você vai no google você vai no google e você clica em imagens e escreve o fundo que você quer fundo dourado fundo dourado e vai aparecer os fundos né e aí que legal você pega escolhe o fundo a hora que bonito esse aqui quando você abre vai aparecer outros embaixo mas você tem que observar se não vai ter o nome alguma letra escrita aqui bonita esse aqui também você fazer seus banners aí você olha embaixo né que legal eu quando eu for eu vou escolher os fundos eu pego clico no fundo clico de novo e fica assim eu dou um print nele entendeu que assim se você quiser salvar ele aqui eu acho que eu acho que salva deixa eu ver aqui eu acho que dá para salvar um exemplo que eu vou ver se aqui eu pego esse aqui olha aqui embaixo que tem tem visualizar imagem pesquisar por imagem tá eu ver aqui em cima salvar para ler offline e tal adicionar o seu favorito compartilhar você vai procurar procurar tem sair você pode ver a melhor forma mas eu vou fazer isso aqui eu vou pintar não vou pegar esse aqui não que eu não gosto mas eu aconselho vocês a pintar aqui outro que legal escolhe vai ter vários eu vou pintar aqui depois eu corto ó eu printei ele entendeu aí depois eu saio daqui saio do saio do google e vou saio do google e vou saio do google e vou em galeria eu vou em galeria e vou cortar entendeu vou tá cortando ele para mostrar para vocês como ficar entendeu tá aqui aí você recorta tá vou recortar aqui para mostrar você certinho é corta aqui pronto aí você apaga que você não vai precisar e tal então eu vou mostrar para vocês agora rapidinho bem rápido como faço o banner que é usando esse pixar que você já sabe então vou te mostrar o fundo que acabei de baixar de print aqui como é que eu faço tá então que eu vou fazer agora eu vou no fundo que eu baixei deixa eu aparecer aqui tem que ser muito bem rápido que o tempo passa muito rápido 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 enquanto isso você dá um like no meu vídeo por favor me ajuda na divulgação tá e aqui pronto você me ajuda na divulgação se inscreve no canal você escolheu pronto e agora vou tentar ver o que eu vou fazer aqui vou fazer meu próprio banner tá tipo cantor pastor e cantor hugo tal você vê que legal que eu tenho alguns nomes algumas coisas que eu fiz aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer vou fazer o culto com a família deixa eu ver culto com a família culto com a a família tem aqui minha família eu minha esposa e meu filho tá tô rapidinho 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 aparece a foto e culto com a família culto com a família você cria que legal legal agora vou escrever um texto aqui o texto 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 não vou colocar outra foto colocar o que eu tenho aqui pra você ver como fica legal tá tem aqui o culto com a família tem aqui a aliança que eu já cortei a foto da aliança aliança tem a ver com a família olha que legal culto com a família entendeu que legal ai que da hora então só vou ver outra coisa que eu posso colocar olha que eu tô formando o banner tá então tem que ser bem rápido bem rápido bem rápido uma pomba também que o espírito santo né a família que a pomba do espírito santo esteja sobre a família aqui bonito ó coisa bonita agora eu vou escrever vou fazer o texto aqui rapidinho texto 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 culto com a família com a família culto com a família agora escolher a cor aqui em preto que é melhor escolher uma fonte melhor aqui mas essa aqui essa aqui culto com a família só para vocês verem um pouquinho entendeu aqui é culto com a família colocar um reflexo aqui um negócio mais ficar mais aceso bonitinho gosto muito desse por isso na maior coloca aqui na aliança se quiser aqui coloca o brilho na aliança se quiser colocar mais outro outro reflexo de flecha e aqui com a família pronto rapidinho tá vendo então dá um like aí obrigado a todos vocês estão se quiser escrever embaixo às 19 horas né tal domingo 19 horas é que eu só tô fazendo aqui rápido mesmo que eu só quis mostrar mesmo como é que eu faço para baixar os pontos 19 às 19 horas domingo domingo 19 horas domingo 19 cor e aí entendeu que legal pronto agora eu vou salvar vou aqui nessa setinha branca em cima rapidinho que o tempo tá passando e vou aqui galeria aqui assim em cinza com a seta para baixo galeria imagem salva e tal já tá salva tá bom curtam o vídeo e se inscrevam no meu canal muito obrigado todos até amanhã mas deixa eu cancelar aqui tá tenho pra assar tênis a tênis Obrigado.